Oi, 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 oi pessoal, tudo bom? Aqui é o Jardel Barros, consultor prata da Jean-Rosé e esse vídeo vai ser para trazer para você as atualizações, as campanhas, as promoções desse mês de janeiro de 2021. A gente está começando um ano novo, né? Em busca de novos resultados e eu espero que você aproveite todas essas oportunidades que a Jean-Rosé está trazendo. Se você não sabe, conheça agora a oportunidade de você fazer parte do clube do Jans, né? A Jean-Rosé, se você não conhece a empresa, vou deixar um link aqui na descrição, está aqui no card, na descrição, nos comentários aí, falando sobre a empresa. Um vídeozinho rápido de 7, 12 minutos para você conhecer. Uma empresa associada, a Associação Brasileira de Franchise, a ABF, tem um projeto sensacional Seleção Gols pela Vida, né? Que aí, o Instituto de Pesquisa Pelé, Pequeno Príncipe, com o Hospital Pequeno Príncipe, mais de 25 anos de história, associada à BVD, que é a Associação Brasileira de Vendas Diretas. Uma empresa 100% brasileira, com sede aí, né? Em Curitiba, no Paraná. É toda voltada para acessibilidade a pessoas com deficiências aí, né? Aqui é o site Amigo do Surdo, então tem acessível em Libras. E aqui sou eu, né? Nossa longa marca aí, Jardel Barros, para ajudar todo mundo que quer ter um resultado diferente nesse ano, tá bom? Então, o Clube do Jans é mais uma vantagem que a Jair Rosé traz para os profissionais que se diferenciam. O que é isso, Jardel? Ao atingir as pontuações de 300 pontos, ou 600 pontos, ou mil pontos no mês, o consultor estará participando do Clube do Jans. Então, é simples assim. Todo produto tem ponto, tem uma pontuação. Quando você compra para consumir, ou compra para dar de presente para alguém, ou compra para vender para alguém, não importa. Você comprou o produto, você está fazendo pontos. E durante o mês, comprou uma hoje, dois da manhã, da semana que vem, no final do mês a empresa vai ver se você atingiu alguma dessas pontuações. 300 pontos, 600 ou mil. Bateu essa pontuação de produtividade mensal, você vai estar dentro do Clube do Jans e vai ganhar algumas premiações, tá? No qual você vai receber produtos, prêmios, prêmios exclusivos, voucher de sorteios e muito mais. Então, não fique de fora, seja destaque em eventos, convenções e venha brilhar nos palcos também com a gente, tá bom? Então, o mundo precisa te conhecer e a Jair Rosé está aí para te ajudar nisso. Então, agora em janeiro, essa é a nossa campanha do Clube do Jans. Então, você que atingir 300 pontos de movimentação de produtos no mês, você aí, agora em janeiro de 2021, você vai fazer parte do Jans 300 e você vai ganhar de presente isso aqui. Produtos top de linhas, lançamentos, né? Aqui, ó, o gel de silicone, luva de silicone para mãos e um creme aqui desodorante para os pés, tá bom? Minimize odores, alivia o cansaço e um mini perfume VIP Jean aqui, tá? Conforme o estoque. Dá em média aí, galera, R$111,60 em produtos. Ou seja, você consumiu, vendeu, comprou e ainda ganhar mais de R$100 em produtos é sensacional. Só a Jair Rosé faz isso, tá bom? Então, caso você, no final do mês, atinja 600 pontos, você vai ter aí mais produtos ainda. Então, além de ganhar os do Jean 300, né? Você ganha esses aqui, mais R$140 em produtos. Então, vai ver essa linda necessaire aqui, ó, exclusiva, né? Das divas Rosé aí. Um par de brincos, né? Que é semi-joias, tá? Brinco banhado a ouro 18 quilates com cristais de zircônia. Então, não é bijuteria, não. É semi-joia, tá bom? E quatro perfumes aí, mini Jean, tá? Mini perfume aí pra você, de 15ml, desfrutar das fragrâncias maravilhosas que a Jair Rosé traz. Caso você atinja mil pontos, você vai ter aí o Jean 1000. Então, vai ter mais R$165 em produtos. Se você juntar aqui, ó, R$140 mais R$165, que já faz mais de R$300. Mais R$111, mais de R$410 em premiação, se você atingir mil pontos no mês aí, tá bom? Agora, esse Jean 1000 vai te dar uma agenda personalizada, exclusiva. Um par de brincos também, que é semi-joias, né? Como eu falei, banhado a ouro 18 quilates com cristais de zircônia. Um perfume aí, ó, de 100ml, tá bom? E um mini Jean aí, o VIP Jean, um mini perfume aí pra você. Então, são coisas aí maravilhosas pra você aproveitar, tá bom? Além disso, né, você vai fazer parte aí do clube do Jean, sendo um Jean 300, ou Jean 600, ou Jean 1000. Você vai acumular pontos pessoais pra viajar as imprimiações. Então, a Jean Rosé tem esse acúmulo de pontos. Todo mês, se você comprar produtos, né, você atingindo aí a ativação mínima, que é 100 pontos mensais. 100 pontos, só pra você ter uma ideia, dá em média aí de R$200. A média é 2 pra 1, né? 1 ponto é R$2. Então, 100 pontos de consumo, né? 4, 3 produtos, 4 produtos, você com a sua família. Já consome 100 pontos, tá bom? Então, você vai estar acumulando pontos pra viagens aí. Então, é muito bacana. Conheça aí, tá aí no card, tá na descrição, nos comentários, o link pra você conhecer toda a estrutura da Jean Rosé. Uma empresa que tem mais de 25 anos no mercado. E tá sendo uma das mais procuradas, uma das empresas mais conceituadas hoje. A número 1 em oportunidade no Brasil, tá bom? Então, aqui tem o regulamento, essa campanha aqui é válida pra janeiro de 2020. Os pontos equivalentes a cada produto estão na sua respectiva descrição do catálogo. Então, eu vou deixar o link aqui também, tá? Pra você conhecer um pouco aí toda a apresentação. Tem catálogo, tem loja virtual. Os prêmios podem ser retirados nas franquias próximas a você ou diretamente pela Jean Rosé. Vai chegar na sua casa, tá bem? Com os primeiros pedidos da campanha posterior. Então, tá aí. Vem fazer parte do Clube do Janss. Janeiro de 2021. Pra pessoas extraordinárias. Então, aqui tem uma campanha que a empresa lançou também agora. Que tá sendo válida desde o dia 1º. Dia 1º ao dia 20 de janeiro, válido apenas pra adesão. Então, se você ainda não veio pra Jean Rosé, se você ainda não é um consultor da Jean Rosé, você tem a oportunidade de comprar aí, fazer parte do Jean, do Clube do Janss, o Jean Mil, em até 10 vezes 100 juros. Ou seja, você pode comprar aí, esse Jean Mil, são mil pontos em produtos. Vai dar aproximadamente aí 2 mil reais. Aí você pode comprar produtos da área de higiene pessoal, sabonete, shampoos, condicionadores, desodorantes, cremes diversos, da área de saúde e bem-estar, nutracêuticos como ômega 3, magnésio de malato, maca peruana, vitamina K2, colágeno tipo 1, tipo 2, shakes, produtos pra emagrecer, chá, orgânico. Então, tem muita coisa pra você escolher. São mais de 300 produtos. Então, primeiro, você vai ter ali aqueles benefícios daqueles produtos todos do Clube do Janss, tá bom? Então, pega aqueles produtos todos aí fora do que você adquiriu, e você vai ganhar de presente aqueles brincos, aqueles produtos todos ali, tá bom? Então, de dia 1º ao dia 20 de janeiro. Então, fique atento aí. O que a empresa fez? Se você patrocinar alguém, então você entrou e aí você vai levar essa oportunidade e vai usar os produtos. A gente tem uma lista aqui dos produtos mais usados, os campeões de vendas, os cremes dentais mesmo da empresa com cúrcuma e o Black Action sensacional, que é o creme dental preto que deixa o seu dente branco, clareia, ajuda a manter o seu dente saudável, cicatrizante, anti-inflamatório. Ou a cúrcuma, então tem muita coisa boa. Então, quando você indicar pessoas, quando você indicar a Jean Rosé pra alguém, você patrocinou alguém. Então, quando você patrocina, cada Jean Mil patrocinado, se você entrou e chamou alguém que também invista mil pontos, que compre dois mil reais aproximadamente de produtos no mês de janeiro, você vai ganhar esses relógios aí, um smartwatch personalizado. Aqueles relógios aí que você faz um monte de coisas, né? No celular você gerencia ele, vê a frequência cardíaca, então batimentos cardíacos, muito bom. O smartwatch possui um sensor que monitora suas atividades do dia a dia para o controle de sua saúde. Então, ele vê pressão, vê um monte de coisa aí. Então, você vai ter aí a oportunidade de ganhar de presente, tá? Pra você patrocinar, pra você levar essa oportunidade pra outras pessoas. Além disso, vai ter o show de sorteios. Então, faça parte do Clube do Jans até o dia 6, já tá em cima aí, né? Então, hoje aqui já é dia 4. Então, até o dia 6, que é quarta-feira, você entrando, você fazendo parte do Clube do Jans, comprando aí o Jean 300, ou o Jean 600, ou o Jean Mil, né? Você pode comprar 100 pontos hoje e no dia 6, 200 pontos. Entrou. Não importa se até o dia 6 fechou essa pontuação que você entrou no Clube do Jans, não importa qual é a pontuação, você vai ganhar aí cupons para o sorteio. 3 cupons, o Jean 300, 6 cupons, o Jean 600 e o Jean Mil, 10 cupons. O que é que esse sorteio vai dar? O convite, o ingresso da convenção, 10 box, 10 caixas surpresas aí e 10 sorteios de 200 reais, tá bom? Então, vão ser 10 chances que você tem de ganhar 200 reais, 10 caixas surpresas e o convite da convenção, tá bom? Então, o sorteio vai ser realizado aí no dia 12 de janeiro, na live ao vivo. Então, você comprando, adquirindo, fazendo parte do Clube do Jans, tá? Você vai estar aí acompanhando ao vivo lá o sorteio para você ser um desses felizados aí, premiado, tá bom? Convenção para uma pessoa sem acompanhante. Então, a ingressa aqui da convenção é de uma pessoa. Então, os top 5 patrocinadores de janeiro, ou seja, as 5 melhores pessoas que patrocinaram, as pessoas que mais patrocinaram, que mais convidaram gente, trouxeram gente para a Jean Rosé, vai estar ganhando aí uma caneta personalizada, um relógio exclusivo e uma camiseta Jean Rosé. Então, isso aqui não é sorteio, é ganhou, tá? Alcançou, foi no top 5, entre as 5 pessoas que mais cadastraram gente, que mais trouxeram gente para a empresa, vai estar ganhando de presente isso aqui. Então, esse é o mês da gente fazer diferente, tá bom? Então, chama a gente, divulga, consome produto, divulga produto, vem para cá para você também fazer parte da nossa empresa. E você querendo fazer carreira dentro da empresa, participar do plano de negócio, do plano de marketing, de crescimento da empresa, você pode se tornar um consultor prata aí. Então, eu sou um consultor prata. Então, minha meta agora é correr para bater o ouro, né? Então, quem alcançar, se você entrar e já trouxer aí duas pessoas para ser Jean Mil, você já vai ter 2 mil pontos aí. Rapidinho, você vai alcançar o nível de prata, né? Então, com os critérios do nível de prata aí que você vai ver no vídeo que eu vou te mostrar, que está aqui no card, você vai ganhar aí todas as premiações que eu já falei aí e vai ganhar R$70,00 aí de presente. R$70,00 por você ter atingido esse nível aqui no mês de janeiro. Avançou, ganhou. Não é sorteio. Então, se você avançar de graduação no mês de janeiro, você vai ganhar aí um super bônus extra, tá bom? O ouro, batendo o ouro, né? Quem alcançar a meta de ouro aí que é 5 mil pontos acumulados na rede, né? Mais R$150,00, além da cota que já ganha de aproximadamente R$800,00 em prêmios, vai ganhar mais R$150,00. E esmeralda, caso você já seja ouro e alcançar o nível de esmeralda, vai ganhar mais R$600,00. Fora tudo isso, né? Aqui temos, ó, não é acumulativo, válido para a última graduação atingida no mês, campanha válida para os participantes do Clube do Jans no mês de janeiro. Então, só quem estiver dentro do Clube do Jans em janeiro que vai participar disso aqui, tá bom? Então, se você alcançou o nível de prata ou ouro ou esmeralda, mas não fez o dever de casa de ser Jans, de ser Jans 300, pelo menos você não ganha isso aqui. Então, tem que estar no Clube do Jans. E, fora isso, você vai ter uma mentoria exclusiva com o nosso diretor aí, o Thiago Zonin, né? Ganha mais três mentorias incríveis sobre investimento com o diretor de negócios, Thiago Zonin. Então, cara sensacional, investidor de mão cheia, né? O cara tem uma visão incrível de tudo com relação à sua prosperidade, tanto física, quanto intelectual, quanto emocional, quanto espiritual e financeira. Então, você vai ter aí uma mentoria sensacional com o Thiago. Então, não perca tempo, entre em contato com quem te enviou esse vídeo, tá? Se você chegou aqui por pesquisa na internet, algum site de busca, entre em contato comigo. Se foi eu que te mandei, entre em contato comigo pra gente aí fazer os primeiros passos, pra você se cadastrar e já escolher o seu Jans aí, né? O Jans 300, o Jans 600, o Jans 1000, fazer sua adesão, comprar produtos e participar dessas campanhas. Se foi alguém que te mandou, entre em contato agora com a pessoa que te mandou esse vídeo pra você vir pro nosso time, tá bom? Aguardo você, um 2021 cheio de saúde, paz, realizações, prosperidade aí. Um forte abraço, sucesso, fique com Deus!